E um do final. Eu sou brasileira. E eu cumprimentei a letra com uma parte minha que você nem conhece toda. E olha só. Pra mim. Deixa eu virar a minha cor. Qual é o seu xambu? O que cê passa, nega? Qual é o seu xambu? O que cê passa? Qual é o seu xambu? O que cê passa, nega? Qual é o seu xambu? O que cê passa? Chega aí, meu nego. Vai ver se está em cabimento. Uma nega tão bonita fazendo alisamento. Na verdade, isso me deixa um todo contrariado. Pra mim, cabelo vivo é cabelo enrolado. Chega aí, meu nego. Vai ver se está em cabimento. Uma nega tão bonita fazendo alisamento. Na verdade, isso me deixa um todo contrariado. Pra mim, cabelo vivo é cabelo enrolado. Qual é o seu xambu? O que cê passa, nega? Qual é o seu xambu? O que cê passa? Qual é o seu xambu? O que cê passa, nega? Qual é o seu xambu? O que cê passa? Se pá, se pá, eu passo na navela pra trançar o cabelo. Fazer um drag, um drag usando pentear piseu. Vou enganar com um tapicarese. E com orgulho, com o cabelo do barato. E no carinho. Mas nem sempre foi assim. Porque crescia o rio do que falarem que era muito. Eu agitava, escovava, colocava bem pedido. Mas ao dia em dia ele voltava enrolando da raiz. Por mim, eu me cansei de lutar com o que fui e sou. E tomei a minha história de onde ela parou. Parabéns, parabéns, parabéns. Qual é o seu xambu?